Eu tinha mais de 20 anos que não veia, não veia essas películas. Vocês verão, meus amigos, que já não estão, e também verão algumas coisas que vocês conhecem. Vejam, porque vocês vão ver. Então vai escutar de tema de koreapia. Bom dia, e não putes? Vemos dar luz. Vem luz. Amém. Amém. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.